É o Papai Noel, o Papai Noel não, o Présepio aqui, deve estar nos vendo, né? Às vezes as pessoas colocam mais a árvore de Natal e o Papai Noel, mas tem que colocar também o Présepio. O Présepio, que é o verdadeiro símbolo do Natal, olha aí. Olha aí o Présepiozinho formado aqui. Aqui na comercial, papelaria e livraria, né? É importante a gente dar atenção também ao Présepio. Não podemos esquecer que o verdadeiro símbolo do Natal é Cristo Jesus.